25 anos de sacerdócio. Neste especial, você confere a caminhada de um servo de Deus que renasceu aos pés do crucificado para uma vida nova. Moacir Anastácio de Carvalho nasceu no dia 28 de março de 1962 na cidade de Tambureu, Ceará. Filho de Anastácio José de Carvalho e Sebastião de Sousa Carvalho, o pequeno Moacir sofreu em sua infância todas as consequências da seca nordestina. Chegada ao Distrito Federal. Eu te quero, padre, para sempre, padre. Essas palavras entraram em sua vida como fogo que queima e arde. Um mês depois, conheceu o Frei Vilmar. Qual fez o convite para ser padre? Ingressando no início de fevereiro de 1985 no convento franciscano e lá enfrentou inúmeras dificuldades. Prestes a se tornar um Frei, ouviu do reitor que sua vocação não era ser frade franciscano. Retornou à Brasília e, após o mês, ingressou no seminário Nossa Senhora de Fátima. Um dia após receber o coletado, recebe do reitor a notícia de que ele deveria deixar o convento. Retorna aos estudos do seminário no ano de 1994. Moacir foi enviado à Plamaltina como seminarista, onde foi recebido pelo pároco, padre Roberto Carlos Rambo, Diaconato. Recebe o Diaconato dia 29 de junho, das mãos de Dom Jesus Rocha, Bispo Auxiliar de Brasília. O Diaconato continuava ajudando a comunidade do Vale do Amanhecer. Ordenou-se sacerdote na data de 30 de novembro de 1996, Paróquia São Pedro. Em 28 de outubro de 1997, assumiu a administração paroquial da Paróquia São Pedro, a menor paróquia do Distrito Federal. Um ano depois, assumiu a função de paróquio em 4 de janeiro de 1998. Ele não propôs esforços para o trabalho, veio para Messe, para ser instrumento do Espírito Santo de Deus. Semana de Pentecostes Em um domingo de 1999, o padre Mócero Marçácio de Carvalho, seguindo a moção do Espírito Santo, celebra a primeira Semana de Pentecostes. No ano seguinte, o padre convidou outros sacerdotes a celebrar a Selenidade de Pentecostes com ele. Foi quando o senhor revelou sobre as velas de Pentecostes. No terceiro ano, foi necessário realizar os últimos três dias em um lugar maior. No decorrer dos anos, a festa foi crescendo e atualmente, esse momento reúne mais de 3 milhões de pessoas. Comunidade Renascidos em Pentecostes Em 2008, sempre dócil à moção do Espírito Santo, acolheu o chamado de ser fundador da comunidade Renascidos em Pentecostes. Renascidos em Pentecostes. Nesse mesmo ano, o senhor suscita no coração do padre Mócero Anastácio a construção do centro de evangelização. Uma promessa para todos aqueles que confiam na graça de Deus. Lugar da manifestação poderosa do Espírito Santo. Nossa Senhora da Primavera. Em 2008, a devoção à Nossa Senhora da Primavera é uma das grandes bênçãos exaladas pelo carisma renascidos em Pentecostes. Segundo a profecia, Maria, sob a intitulação inicial de Nossa Senhora da Visitação, entraria em nossas casas todos os anos. A partir de então, do dia 22 para o dia 23 de setembro, data que marca a entrada da Estação da Primavera juntamente com os anjos do Senhor, trazendo uma grande libertação e renovação para nossas vidas, casas e famílias. Central de Comunicação Renascidos em Pentecostes. No sistema de comunicação, o padre evangeliza para milhões de ouvintes do programa Caminhando com Jesus Cristo, transmitido todos os dias pela web rádio e para todas as partes do mundo, transmitido também nas missas de cura e libertação ao vivo pela web tv. Ele ainda escreve imensamente aos leitores da revista Renascidos em Pentecostes. Publicou 15 livros, entre eles A Força que Vem da Cruz, sua autobiografia. Com esse trabalho, de evangelização, queremos parabenizá-lo pelos 25 anos de sacerdócio e 24 anos de pároco da paróquia São Pedro e 34 anos de conversão para Jesus Cristo.